Música Estão abertas até 3 de março as inscrições para o curso de especialização em sócio-biodiversidade e sustentabilidade. As atividades serão realizadas no Centro NB Cerrado, localizado em Alto Paraíso, Goiás. Os estudos têm como referência a região da Chapada dos Veadeiros. Os candidatos irão disputar 30 vagas e o curso tem uma carga horária de 360 horas. Os interessados devem se inscrever presencialmente na Secretaria da UNB Cerrado em Alto Paraíso ou pelo e-mail unbcerrado.gmail.com É possível obter mais informações através de telefones que estão na sua tela. Esse foi mais um Informe UNB. Continuem ligados à nossa programação.